Onde eu voltei pro meu sertão, meu irmão Carri, Janduário, com meus folhos clareados Só de baixo, sempre vitivo, tão preto, bem juntinho, como um neve pareado Mas antes de fazer o mito de passagem, o granito foi logo me dizendo Foi de sal, boca, jançaria, de barreira, rodo-pó, Janduário é o maior E foi aí que me falou, no cruz anado, é de acó Luiz, respeita Janduário, ou Luiz, tenta lá no mar Ou Luiz, pode ser o amor de uma campanha, martinhoso e coberta e levado Luiz, respeita o tempo e parte do seu pai Com Deus! E aí, Camila! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.